Boa noite Que a gente não esqueça de agradecer por mais esse dia vencido Que a luz divina da paz e do amor ilumine em seu caminho, sua noite e que Deus abençoe Que a paz e a tranquilidade conduzam as suas horas de sono e amanhã você desperte para um novo dia com as energias renovadas Agradeça a Deus por todas as bênçãos nesse dia e ore para que o dia de amanhã traga alegria e realizações Esqueça todos os problemas e descanse A vida não vem com instruções sobre como viver, mas vem com árvores, pôr do sol, sorrisos e luares Então aproveite o dia e a noite também Para essa noite muita gratidão, esperança e fé e Deus abençoando sua vida Boa noite